Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós estamos na nossa segunda aula e nós vamos introduzir essa aula com aquecimento que é sempre. Todas as vezes nós vamos sempre fazer o aquecimento, preparar o nosso corpo. Então vamos lá, solta aqui os ombros, todo pontinho que tem tensão dá uma apertadinho para relaxar, para soltar. Outro lado. Essa região nunca pode ter tensão na hora de cantar, tá? Então sempre está bem relaxado aqui o pescoço. Dá umas leves batidinhas assim com a ponta dos dedos. Isso. Traz o ombro assim para trás, dá uma giradinha bem devagar. Para frente. Isso. Dá uma caidinha aqui com a cabeça para o lado. E agora vamos girar bem devagarinho o pescoço. Sempre com a boca aberta, tá? Inverte o lado. E agora a gente vai aquecer. Só vibrando os lados, tá? Sempre trazendo o diafragma para dentro, olhando. E agora a gente vai aquecer. 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 Amém. 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 Só uma dica, às vezes você pode dizer, Juma, eu não consigo vibrar os lábios assim, eu vou tentar, meu lábio não vai. É um exercício que pede um pouco mais de pressão, tá? Eu, por exemplo, que uso o aparelho, tenho que pôr mais pressão ainda pra eu conseguir manter essa corrente. Agora, se nem assim você consegue, você pode vibrar a língua, né? Faz a vibração de língua só pra eles verem como... Tá? Então você pode fazer a mesma sequência vibrando a língua. Agora a gente vai começar o vocalize. Então esse vocalize que a gente vai subir bem o ar, pra gente cantar bem aqui na região da máscara, você vai cantar com a voz assim, como se você falasse assim no seu dia a dia, com essa voz assim que eu tô falando agora, tá? Tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Sempre sorrindo. Música Música Amém. E isso, mais um. Aqui, ó. O que você vai tentar fazer nesse? Conforme vai subindo a escadinha, você vai tentar soltar aqui a sua boca, deixar a sua mandíbula, o seu maxilar mais relaxado. Vai deixar ele caindo, tá? Porque pro agudo, quanto mais eu conseguir relaxar essa região aqui, deixar a boca um pouco mais aberta, ajuda na hora da emissão do agudo, tá? Vamos lá. E a barriga aqui. Então, pra você que a vida toda achou que cantar é só abrir a boca, você tá vendo que não é, né? Eu tô falando pra você da barriga, tô falando pra você do sorriso. O corpo também precisa estar em sintonia com a voz, tá? Mais um exercício e a gente vai pra música. Sorria! Sorria! FI, 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 FI. Então, seguindo nossa aula, na semana passada nós fizemos o Aleluia, que está no CD na Santa Eucaristia, do Coral Canção Nova. E a proposta dessas nossas aulas iniciais é nós ensinarmos vocês a cantarem as partes fixas da missa, como o Aleluia, o Santo, o Glória, o Ato Penitencial, que vocês vão sempre cantar em todas as missas. E a partir daí, depois a gente vai evoluindo o nosso repertório. Hoje nós vamos fazer o Santo, que está no CD litúrgico do Amor e Adoração, composição do Emanuel Stênio. E nós vamos começar aqui com a Sopranos, que vão ensinar vocês no refrão a voz principal. Então nós vamos agora aqui com a Sopranos, a gente vai apresentar a música toda, até porque a primeira parte é só a melodia, a segunda parte a gente entra com a melodia também e tem um detalhezinho assim, um enfeitezinho que a gente faz que fica bem interessante. Então a gente já vai cantar direto para vocês que fazem a linha da Sopranos, tá bom? Um, dois, três, três. Céus e terra proclamam a vossa glória, moçada nas alturas. Céus e terra proclam a vossa glória. Céus e terra proclam a vossa glória, moçada nas alturas. E um detalhe importante, na voz das contraltos, na primeira vez do santo, não tem a entrada de vocês. Vocês vão entrar na segunda vez que se canta o santo. E isso acontece também quando a gente sai da estrofe pra voltar pro refrão. Vocês vão perceber que o piano vai ficar tocando sozinho. Mas por quê? Que ele vai estar simulando aquilo que é o canto pra depois as contraltos sentarem. Ok? Então vamos lá. Aqui já é a melodia, tá? Os sopranos estão cantando aqui e os tegores também. E agora as contraltos vão entrar na repetição. Espira. Santo, 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 santo. Espira. Senhor Deus do Universo. Segue. Céus e terra. Seus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. Céus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. Agora volta sopranos e tenores. Céus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. Céus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. E as contraltos entram na segunda vez. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Ok. Vamos agora com os tenores. Agora aqui com os nossos tenores pra vocês, gente. Tá super de boa porque vocês estão com a melodia. Não tem nenhum segredo pra vocês, tá? Três, quatro. Santo, santo, santo. Respira junto. Senhor Deus do Universo. Repete. Porta juntos. Santo, santo, santo. Veja a sombra de nós. Senhor Deus do Universo. Céus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, gozana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Isso. Passados os três naipes, agora vamos fazer todo mundo junto. Vamos ver o resultado final. Segue aí. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Mais sopranos e venhas contra altos. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Céus e terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, gozana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, gozana nas alturas. Senhor, goz. Senhor, gozana nas alturas. Sunday, gozana nas alturas. Senhor, gozana nas alturas. Senhor Deus do Universo. Então esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui seus comentários, suas sugestões, que toda semana nós vamos nos encontrar nesse mesmo canal. Um beijo e até a próxima!